Uma obra cinematográfica de MMJ Eu tô fumando do melhor socorro De novo trip na pista, gasalho da Adidas, se foda-se é o Nike Pique moleque, conquista, só pago a vista, só ando com as pate Viajo até o Boa Vista pra pegar do verde e chapa mais tarde Colo na casa do plan, solta da flor que excede qualidade Chama essa B, vem fazer neném, mama dentro dessa Mercedes Benz Eu tô soltando mais bomba que o terrorista do Saddam Hussein Cê nem me viu, mas eu passei, só derrapei Jogando grana pro alto das puta no carro, nessa mana eu viajei Tinha singei no porta-malas, a blitz dos cana e eu passo outra marcha Acelerei a duzentos por hora, tive que dar fuga, rastrei a marola Só tinha louco no carro comigo, mano cestou é rolê com os amigos Comemorando por continuar vivo, assente mais um, mas faz só um fino Porque eu já tô chapado, vários baseado que eu fumei desde manhã Tô na larica, eu vou fumar essa fita e passar no Mac pra comprar um lanche Beat se acalma, só um instante, quero dois por quinze e a batata grande Pode ser coca meu refrigerante, muito ketchup que eu sou ignorante Uh, porque eu tô fumando do melhor suco Eu tô fumando do melhor suco Eu tô fumando do melhor suco Eu tô fumando do Mela, Mela